Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje, para o quadro Armas e Artefatos, falarei sobre o elmo de dragão de Dor Lommen, a maior das heranças da casa de Hador. Porém, Thingol tomou nas mãos o elmo de Hador, como se fosse detentor de um grande tesouro, e disse palavras corteses, Ao Diva será a cabeça que usar este elmo, que foi usado pelos progenitores de Húrin. Eu já fiz alguns vídeos sobre outras armas e artefatos, os links estão na descrição e no final do vídeo você pode conferir uma playlist exclusiva. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, Já dá um joguinho aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios. Para saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. O elmo de dragão de Dor Lommen, também conhecido como o elmo de Hador, era herança da casa de Hador. E também foi usado por Turin Turambar. O elmo de dragão foi feito por um anão para um anão e era muito grande e pesado para um elfo. Até os homens achavam que o elmo era muito grande e apenas Hador e alguns dos seus descendentes tinham a força para usá-lo. O elmo era feito em aço cinzento adornado de ouro e nele estavam gravadas runas de vitória. O elmo era possuía um poder que protegia de ferimento ou morte quem o usasse, pois a espada que o golpeasse se partia e a flecha que o atingisse desviava-se para longe. Tinha uma viseira ao modo daquelas que os anãos usavam em suas forjas para proteger os olhos e quem o usasse infundiria temor nos corações de todos os que o olhassem, mas se manteria salvo de dardos e de fogo. Em cima do elmo havia como desafio uma imagem dourada do dragão Glaurung, pois o elmo fora feito logo depois de sua primeira saída pelos portões de Morgoth. O elmo de dragão foi forjado algum tempo depois da Dagor Aglareb, a Batalha Gloriosa, em 260 da Primeira Era, pelo anão ferreiro do reino de Nogrod, Telhar ou Telchar, a portuguesando aqui, foi feito para o senhor anão Azaghal. Azaghal então deu de presente a Maedhros, um dos sete filhos de Fëanor, como recompensa por este salvar sua vida e seu tesouro, quando Azaghal foi emboscado por orcs na estrada dos anãos em Beleriand Leste. Maedhros, por sua vez, passou para o seu primo Fingon e em 416 da Primeira Era, Fingolfin, o Alto Rei dos Nogrod, deu o domínio de Dor-lómin a Hador, Cabeça Dourada, e o fez senhor dessa região. Para comemorar o evento, Fingon presenteou Hador com o elmo de dragão, que se tornaria uma herança de sua casa. Por fim, o elmo foi chamado de elmo de dragão de Dor-lómin, por conta da região de Dor-lómin, onde Hador se tornara senhor, e também foi chamado de elmo de Hador. Então temos esses dois nomes para esse elmo. Hador e seu filho Galdor o usavam frequentemente em combate, e os corações de suas tropas se exaltavam quando o viam erguido bem alto em meio ao combate, e exclamavam Mais vale o dragão de Dor-lómin que o lagarto dourado de Angband, obviamente fazendo referência ao dragão Glaurung, seu grande inimigo. Infelizmente, Galdor não usava o elmo quando uma hoste de orcs atacou Elthelsirion, e Galdor foi morto por uma flecha. Seu filho Húrin herdou o elmo, mas raramente o usava, talvez por ser de estatura mais baixa e maior orgulho. Após sua captura por Morgoth, sua esposa Morwen guardou o elmo, e depois o enviou a Doriath para o rei Thingol Capagris. O rei o tratou com solenidade, e o apresentou a Túrin, filho de Húrin. Quando Túrin cresceu, ele solicitou o elmo, entre outras armas, para lutar contra os exércitos de Morgoth em Gimbar, e nas fronteiras do norte de Doriath. Assim, em Beleriand, soube-se que o elmo de dragão fora visto novamente, e muitos pensaram que Húrin havia voltado. O elmo foi deixado em Doriath quando Túrin fugiu de lá, mas o elfo Beleg o levou consigo em sua missão de encontrar seu amigo. Ele entregou o elmo a Túrin quando eles se encontraram no monte Amonrud. Juntos com suas armas, Túrin e Beleg venceram muitas batalhas. Túrin era terrível nas batalhas e tinha muitos títulos. Um deles tinha relação com o elmo, Gorthol, o elmo temível. E assim a fama dos feitos dos dois capitães se fazia ouvir, até mesmo na cidade oculta de Gondolin e também em Angband. E a região que eles protegiam entre o rio Teglin e a fronteira oeste de Doriath foi chamada de Dor Quarthol, a terra do arco e do elmo. E olha só quem está aparecendo aqui, o mago mais poderoso de todos os universos fantásticos, o Gandalf do like. E ele apareceu aqui só pra te lembrar de deixar um joinha aí, não vamos decepcionar o nosso velho amigo. Após o saque de Baren Danweth, um nome do monte Amonrud, o destino final do elmo de dragão não é mais abordado em um Silmarillion publicado, nem no capítulo Narn e Rin Húrin, em Contos Inacabados, e consequentemente nem em Os Filhos de Húrin. Mas nos apêndices e notas de Contos Inacabados, é dito que após a destruição da fortaleza dos proscritos em Amonrud, de alguma forma o elmo deveria reaparecer em posse de Turin, no reino de Nargothrond. Mas lá em Nargothrond, Turin não usava o elmo para que não o revelasse, mas o usou quando foi a batalha de Tumhalad, onde se diz que usava a máscara dos anãos que encontrou nos arsenais de Nargothrond. Ainda nesse apêndice está escrito que quando Turin encontrou Glaurung, o dragão zombou dele, dizendo que certamente Turin afirmava ser seu vassalo e servidor, já que portava a efígie ou imagem de seu senhor na crista do elmo. No que Turin respondeu dizendo que o dragão mentia e sabia que a imagem fora feita para escarnecê-lo, e enquanto houvesse alguém usando o elmo, a dúvida sempre havia de assolar o dragão com o temor de que o portador do elmo o matasse. Que foi o que aconteceu, né? Turin matou Glaurung. Olha o spoiler aí! Mas essa provocação toda do dragão era para fazer Turin levantar a viseira do elmo, que o protegia de olhar diretamente nos olhos de Glaurung. Mas Turin com orgulho ergueu a viseira e caiu no encantamento do dragão. Por fim, no décimo primeiro volume da história da Terra-média, em The War of Jaws, ou A Guerra das Joias, está escrito que Turin levou o elmo para Brethel, ou que após a sua morte, os homens de Brethel de alguma forma recuperaram o elmo e que o novo senhor dessa região o entregou a Húrin. Após isso, não temos mais notícias do elmo. Sendo uma herança dos homens, durante a série Os Anéis de Poder colocaram o elmo em uma cena em Númenor, em uma sala cheia de relíquia dos homens de renome. Mas nada está escrito sobre isso. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações, isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do bolseiro ou no meu link da Amazon. Na descrição, vou deixar o link para a compra do box maravilhoso de A História da Terra-média e também da Queda de Númenor. E claro que também vou deixar o link para a compra do meu livro Lições de Poder, Cristianismo e o Senhor dos Anéis. Se você comprá-lo nesse link da loja do bolseiro, eu vou fazer uma dedicatória exclusiva para você e te enviar um brinde. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Então ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o bolseiro lá no Instagram. Estamos chegando em 50 mil seguidores, então me ajudem aí a divulgar o perfil do bolseiro no Instagram. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí 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 E aí